Fala galera, beleza? Aqui me fala com vocês, é o Force e bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos de volta com o Trove e hoje nós vamos falar do que rolou na live stream da Trion desta sexta-feira. Esse vídeo era para ter saído ontem no sábado e se nada deu errado é novamente estar saindo hoje no domingo. Porque, como eu falei no vídeo de Rocket League ontem, que eu formatei o PC, então a única oportunidade que eu tive para gravar, eu não tive tempo de configurar, então eu gravei e o áudio ficou muito zoado porque eu não tive tempo de configurar e hoje eu configurei e espero que esteja tudo certo. O vídeo de Rocket League que saiu eu já tinha gravado, então eu só editei ele, que não foi muita edição, mas enfim. Mas vamos passar direto para a live stream que os desenvolvedores voltaram com as rotinas de live stream toda sexta-feira e eu vou citar para vocês tudo o que teve. Deixa eu abrir, eu acho que o Trove e Soros não postou nada, infelizmente, eu estou até abrindo aqui enquanto estou falando com vocês, o Trove e Soros não postou nada. Então, vamos lá. Não teve muita coisa, mas, primeiro de tudo, o novo dragão vai vir nesta terça-feira, esse dragão todo colorido que vocês estão vendo aí. No princípio eu achei ele mais ou menos, mas não é o mais bonito de todos, mas é ok, né? Novo dragão, você sabe como é, né? Então, esse é o novo dragão, eles não mostraram a recompensa, até onde eu vi a live eles não mostraram as recompensas, né? O PTS, eu creio que ainda esteja offline, então eu não tenho como saber, mas só esperar, ele vem nesta terça-feira. Eles mostraram uma nova montaria do Baú do Caos, que é esse cavalo com temática de... com câmbio, eu não lembro o nome dele, mas é câmbio e alguma coisa. Bem da hora. E o Avon falou que eles querem... eles falaram que as... os últimas coisas, montarias, etc, que vem vindo no Baú do Caos, São mais ou menos, então... ele quer melhorar as recompensas do Baú do Caos, então esperamos aí que coisas novas, principalmente, talvez sempre coisas novas, Porque normalmente o Baú do Caos volta, sempre fica voltando as sócias, muitas... na maioria das vezes, o que vem no Baú do Caos é coisas velhas, né? Só... às vezes tem um update e vem coisas novas, mas a maioria das vezes tem muitas coisas antigas, né? Então, tipo, coisas que variam muito, de tantas vezes, de tanto tempo que tá no Baú do Caos, não tá quase sem valor, né? Com o policial algumas asas. Então, ele quer melhorar as montarias e recompensas do Baú do Caos em geral, não deu mais detalhes que isso. Como vocês estão vendo também, finalmente a barra de Karma chegou, então, caso você não saiba, Karma é um sistema que, A partir do momento que você abre 70 caixas de alguma determinada lista de caixas, caixas específicas, na caixa de número 70, você tem 100% de chance de pegar alguma coisa rara. Então, as caixas que o Karma funciona é o Trove of Wonders, Baú do Caos, Shadow Cache, o que mais? Não lembro mais, Shaper's Vision, eu acho, mas enfim, caixas que você não consegue usar uma Golden Key, basicamente. Então, agora tem uma barrinha e quando você vai abrir as caixas, vai ensinar a barrinha pra você ter noção quantas caixas faltam. E quando você enche a barrinha, tem todo um efeito legal e você pega a recompensa rara bem bacana. Como eles prometeram, tá aí, finalmente vai chegar. Deve chegar nessa terça-feira também, junto à montaria do Baú do Caos que eu citei também nessa terça-feira. Agora, as coisas que eu vou citar aqui, não tem uma data específica, beleza? A partir de agora, que é o PvP vai ser adicionado no futuro. Eles mostraram o modo Deathmatch, que nada mais é do que a mesma coisa, só que eles mostraram, ainda tinha as bandeiras. Mas, basicamente, porque tá em beta, eles não... tá em testes ainda. Mas, basicamente, é mata-mata sem bandeira. Ponto. É isso. E eles falaram que eles querem adicionar também, no PvP, equipes 3 contra 3 e 4 contra 4. Então, vamos ver, né? Então, é isso. É nada demais, né? Mas, vamos ver como isso iria funcionar. Tipo, ia ter vários... Eu não sei como eles vão adicionar, por exemplo. Mas, vai ter vários portais. Como você escolheria o modo de jogo, né? Mas, vamos ver, né? O Avarin citou também. Eu mostrei pra vocês, no último vídeo que eu entrei no PTS, que tem uma telinha... Eu acho que no servidor normal tem. No servidor normal, acho que tá, né? Faz um tempinho que eu não entro no trovo, mas acho que no servidor normal tá. Se não tá, você vira no PTS. Que, enfim... Que é um desenhinho falando que vai melhorar as classes e, assim, como em som, né? Em breve. Que é o seguinte. O Avarin citou que eles querem focar em melhorar as classes. Tipo, no jeito que você joga a classe. Então, você tem mais opções pra, meio que, personalizar o jeito que você joga a classe e o visual da classe. Então, eu não sei o que eles exatamente vão adicionar. Se eles vão adicionar algum mais skills. Se eles vão adicionar alguma coisa semelhante a, sei lá, skills. Não sei, mas... Alguma coisa grande que deve mudar bastante o conceito, assim, das classes. É o que eles pretendem fazer. Pelo menos isso que o Avarin deu a entender. Ele não deu nenhum spoiler maior que isso. Mas, me animou um pouco, né? Porque, é uma coisa que, tipo, desde o começo do jogo eles não mexeram, né? Que é esse sistema de como as classes funcionam, né? Passiva, master skills e tal. Vamos ver se eles vão alterar ou melhorar isso, né? E a última coisa. Pelo que eu pude pegar essa revista, não teve muita coisa. Eu não tive tanto tempo, assim, pra assistir com tantos detalhes. Mas, o principal foi tudo isso. E a última coisa. Foi tudo isso, ou só isso, eu não sei. Depende do ponto de vista. Comparado com meus outros vídeos de 20 minutos, né? Nós estamos aqui com 6. Mas, a última coisa foi sobre o PTS. O PTS está fora. Eles citaram que eles devem voltar logo. O PTS volta logo. E o PTS está fora justamente porque eles estão testando novos servidores dele no PTS. Então, lembra que eles tinham comentado que eles iam ser... No final do ano passado, ou no mês passado, né? Esse é o comentário que eles iam melhorar o servidor. O PTS deve voltar logo. E, assim que estiver funcionando, né? Esses servidores, eles vão colocar... Pra funcionar no... No... Geral, né? No... No Norte América e... Em todos os servidores, né? E eles vão fazer um stress test. Então, que é basicamente do que convocar ou pedir pra todo mundo entrar no jogo. No determinado horário. Pra eles forçarem o servidor ao máximo. Pra ver se o servidor aguenta. Então, vamos ver se dessa vez, finalmente, vão... Vai acabar essa história de ficar caindo os servidores, né? Porque, por conta disso, eles já perderam muito, muito público, né? Principalmente quando o Toro V foi lançado... No dia, na semana que o Toro V foi lançado na Steam. Que foi o maior problema que eles tiveram com os servidores. Mas, enfim... Isso foi, basicamente, tudo que foi citado e que eu pude pegar de mais importante da live. Desculpa se eu deixar passar alguma coisa, porque... Como eu já sei, outros vídeos estão meio corridos. Mas, a princípio é isso. Então, repetindo. Terça-feira agora vem o novo dragão. A nova montaria do Baulo Caos. E a barra do sistema de karma. Eles estão preparando um update gigante nos próximos... Talvez no próximo mês. No fim desse mês. Não sei a data certa. As outras coisas, PVP, melhoria de classe, PTS... Não tem data ainda pra acontecer. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e seu comentário. Se inscreva caso você ainda esteja inscrito. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou, até o próximo vídeo.